Meu nome é Ananda Frossa de Almeida, sou advogada criminalista no Almeida Castro Advogados. Assim que eu concluí a minha graduação, eu procurei fazer uma pós-graduação na minha área de atuação, tendo em vista a importância dessa etapa para o reconhecimento no mercado e para iniciar a minha carreira acadêmica. Assim, após pesquisar bastante, eu optei por fazer a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal no IDP, tendo em vista a excelência dos professores e a abrangência das aulas oferecidas, que vão desde aulas práticas que certamente vão ajudar no dia a dia da profissão, até o devido aprofundamento dogmático. A minha experiência tem sido excelente, tive contato com diversos professores que são referência nas suas respectivas áreas de atuação e tive a oportunidade de discutir os principais temas de Direito Penal e Processo Penal com os colegas e professores em sala de aula e também em grupos de pesquisa, palestras e debates oferecidos. Com certeza é uma experiência que eu vou levar para a minha vida e que vai me ajudar bastante.